Metadados, a palavra foi criada por Jack Meirelles Meirelles, sei lá, em 1669 para denominar os dados que descreviam os registros de arquivos convencionais Metadados ou meta-informações aplicam-se em uma grande variedade de acervos de dados que podem ou não estarem disponíveis online Finalmente, a organização de forma de estrutura de dados, de organização e manutenção de dados Amplifica a prática de catalogação Necessidade de criar padrões de metadados, padronizações de dados e informações para descrever os acervos Os metadados podem ser internos gerados pelos AD de informação ou externos gerados por outras pessoas automáticas feitas pelo computador ou manuais produzidas por pessoas Podem ter natureza leiga ou especializada Podem ter diferença em estados estáticos e dinâmicos sendo alterados com a manipulação a longo prazo para garantir o seu acesso de uso e curto prazo para transações Pode ser uma estrutura estabelecida como padrão MAC ou não ter nenhuma estrutura simples de anotação com o campus Pode ser controlado, obedecendo um vocabulário standardizador, em tesouro por exemplo, ou não controlado Metadados são comunentes definidos como dados sobre dados, no entanto a definição é vaga e pode ser adaptada em diferentes contextos Assim, outras definições para metadados são informações estruturadas e codificadas que descrevem e permite gerenciar, compreender, preservar e acessar os documentos digitais ao longo do tempo Um conjunto de dados estruturados que identifica os dados de um determinado documento e pode fornecer informação sobre o modo de descrição, administração e requisitos legais para a utilização da funcionalidade técnica e uso e preservação São contextos de gestão de documentos arquivísticos e informação estruturada, semi-estruturada que permite a produção da gestão e autorização de documentos e arquivos ao longo do tempo Assim, através de domínios que são produzidos